Bom, hoje direto aqui do Espaço Evas, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do que vai, do que apareceu no desfile. Eu disse vai aparecer porque a gente está gravando antes do evento, mas a gente vai mostrar algumas peças que foram para o desfile para quem não veio no evento, não é, Maria? Isso, exatamente. E o desfile promete. Promete. O que vamos mostrar, Marli? Vestidinho. Olha que coisa linda, gente. Que é isso aqui. Ai, que lindo, Marli. E esse decote aqui, ombro a ombro. Se não quer usar ombro a ombro, tem aquele truquezinho assim, que a gente usa assim com o ombro de fora. Não é? O decote dele está lindo e super elegante. Bem lindo. Amei. Preto e branco, então não precisa de mais nada. Tu pode jogar um acessório coloridão que fica super bem. Ou até essa nossa bolsinha aqui, que eu amo de paixão. Né? O que mais temos ali? Um outro vestido. Ai, que interessante. Muito consigo, né? E o que é isso aqui, Marli? É um sinto. Ah, tá. Olha que legal, ó, gente. Ele tem uma parte metal. Daí aqui, ó, ele tem o tassel, que hoje em dia é super moda, não pode faltar. Muito lindo. E um decote bárbaro, né? Ah, pensa que a Marli está brincando em serviço, né? Marli, lindo. Adorei. Muito bom. Não, essa blusa aqui, ó, ganhou meu coração, porque eu achei ela um lixo. Olha aqui essa blusa, gente. Não é linda de morrer? Maravilhosa, né? Aí uma composição. Essa aqui é uma saia que tem, ela é assimétrica, não é? Tem toda essa prenda. Mas essa blusa aqui também fica bacana pra botar uma calça flare, um shortinho, ela vai com tudo, não é? E essa saia, então, nem se fala. É. Como todas as peças aqui do Espaço Evas, que são super versáteis, não é? Um macaquinho, que é do mesmo tecido daquela nossa bolsinha, que eu amo de paixão, que é essa aqui, ó. Isso aqui fica um arraso, né? Marli. Não, e olhem que bacana, gente. Ele já vem com esse bordado aqui, que forma um cinto, porque ele é um macaquinho, assim, ó, chiquezinho, pra usar com salto, de preferência, assim, um tomzinho do Pedro Toigo. Tá. O que que tu acha? E atrás, ó, ele é soltinho, então ele fica como se fosse uma blusa, que dá aquela protegida básica, não é? Tá. E esse branco, que ele é, assim, apaixonante. Olhem aqui. Olhem aqui. Que é isso aqui? É um macaquinho. Maravilhoso, né? Você divina. Então, isso aqui é só uma palhinha, não é? Só uma palhinha. Do que apareceu no desfile, não é? Mas, é claro que aqui, vindo aqui direto no Espaço Eva, você encontra muito mais, porque tem muita coisa bacana. A loja está toda repaginada, está linda, não é? E as roupas estão maravilhosas. O Espaço Eva fica aqui na Galeria Vitória Plaza, do lado do Café do Porto, na Padre Chagas, bem em frente ao Zé Café. Você entra na galeria, no interior da galeria, tem o Espaço Eva. Semana que vem a gente volta com mais essa moda mineira pra vocês.